Sonic Lá vem com todo o cais Sonic ou isso Alguém ficou pra trás Sonic ou isso Sonic é o raio azul Sonic que vai de norte a sul Sonic é o mais veloz que há É o mais veloz que há É o mais veloz que há É aqui, sessão 2, módulo 14 Vamos acreditá Vamos acreditá É aqui, tá quase É, é Espere aí, Sally Campo máximo de ferido Fator de robotização de 95.7% Qual deles controla o robotizador? Primeiro, desligamos o alarme Consegui Graças Ele pode ter um auxiliar Não tem problema, a gente cuida disso A parte mais difícil vai ser entrar no sistema do robotizador para desativar Qual é, Sally? Com a minha aparência e com o seu cérebro ninguém segura a gente Você tem razão em parte Em que parte? Adivinha Na parte da minha aparência maravilhosa, certo? Tá sonhando de novo Isso aqui não é um sonho É um pedaço de ouriço Sony, quer parar de brincar? Peraí, eu não estou brincando, não Snively O robotizador está preparado para a sabotagem? Vou verificar, senhor Oh, oriço Só te pode ser torcedor em corredor vermelho Com licença, é aqui que se pega o trem para North Hole? Pode brincar na vontade, oriço Mas dessa vez eu pego você Quer saber, oh, Snively Você não pega nem resfriado Quer saber, oh, Edo Esse seu couro imprestável já era Os extintores de incêndio O quê? Ele não tem senso de boca? Se segura, Sally Alguma ideia? A espuma? Legal Agora eu espero que o disco ainda esteja onde deixamos Tudo pronto Sonic, atrás da gente Se segura, Sally Continua atrás da gente Adiós, SWATBOT Quando o cérebro, oriço, está perdendo de verdade Aqueles idiotas não têm a menor chance Sonic! Deixa comigo Acho que o cérebro do oriço ferveu além da conta Erro de cálculo, nada demais Temos que chegar perto daquela estação Ai, ai, não Nada demais, não é? Tudo bem, só um pouquinho Por que é que não estão atirando na gente? Estão nos guardando pro robotizador Só que isso não vai acontecer Se segura aí Sonic Fica calma, eu sei o que eu estou fazendo É a primeira vez Muito engraçado Obrigada Obrigada Saiam da frente, suas lobos Abram alas para o oriço Eu sou ou não sou o máximo, Sally? Isso foi uma loucura, Sonic É, foi mesmo, não foi? Você é impossível Obrigado, obrigado Está vendo aquela estação por aí, o Sally? Estou Ali Ai Sonic Se segura Pelo menos chegamos no ponto de encontro Vamos lá Mina de cristal Robôs operários Sally Olha Aquele robô é o meu tio Chucky É mesmo Eu tenho que tirá-lo daqui Sonic, espere Está cheio de SWATBOTS Eu cuido dos SWATBOTS Sonic, use a cabeça É muito arriscado Precisamos de um plano Tem razão Onde fica esta mina de cristal? Eu não faço ideia Mas nós vamos descobrir Vamos nessa Sonic Reveramos o depósito de lixo do Robotnik Mas não achamos nada Nenhuma peça velha do robotizador Como vocês foram? Não fomos muito melhor Só que Achamos o meu tio Chucky Ah, Sonic Isso é tão emocionante É, onde ele está? Está num trem que foi para a mina de cristal Onde fica esta mina de cristal? Por ali Bom, é melhor começarmos a andar Pessoal Vamos pegar uma carona até a mina Vamos lá Acho que já não é hora de dar o folga Não é? Ah 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 Eu não acredito A poluição do Robotnik está por todo lugar Eu adoraria transformar o Robotnik num abridor de lavas Fica quieto, Rotor Fiquem de olhos bem abertos no tio Chucky Lá está ele Eu pego ele Sonic Tenha cuidado Tio Chucky Tio Chucky Espera aí Tio Chucky Fica calmo, tá bom? Sou eu Tio Chucky O que está fazendo? Tio Chucky Sou eu O Sonic O Sonic E seu sobrinho querido Não se lembra, não? Bunny Segura ele Calma, fofinho Eu não vou te machucar Tira ele daqui, Bunny Sacro Isso é terrível O que o Robotnik fez com ele? Não se preocupe, tio Chucky Vamos recuperar você Alguma ideia, Sally? Bom O processo de robotização ainda é um grande mistério Mas talvez, quem sabe Possamos estimular a memória dele É, legal, Sally Tio Chucky Esse é um dos anéis de força que você inventou pra mim Lembra? Sally, está dando certo É isso aí, tio Chucky Sou eu, o Sonic Seu sobrinho preferido Por favor, se lembre Sonic Sonic É você, Sonic Tio Chucky É Puxa, como senti sua falta Também senti Ainda é o mesmo de sempre, hein, Sony, meu menino É isso aí, tio O mesmo de sempre Precisa Sally Ô, Thor Bunny Ah, como é bom ver vocês de novo Igualmente Seja bem-vindo Como é que vai, Chuck? Doutor Ruiz Bonjour Bonjour, Antoine Anda, tio Chucky Vamos tirar você desse lugar Ui, e quanto melhor mais cedo Ainda não, Sonic Tem uma coisa muito mais importante que eu preciso que você me ajude Mais importante do que você? E o que é? Eu tenho que te mostrar Lá embaixo, na mina Estamos com um problema aqui O elevador só funciona no próximo turno Deixa isso pra lá Podemos usar os cabos Bunny, abra essa porta Com prazer Boa ideia, Sonic Vamos descer Só podia ser meu tio O que estamos procurando, Chuck? É uma coisa que precisa ver com seus próprios olhos Ah, veja, Sonic Caramba, é enorme Robótnick está explorando esse cristal de energia Para substituir o óleo que está acabando Vão levá-lo para fora hoje Nós temos que impedir O que vai acontecer se eles conseguirem? Remover um cristal com tanta energia Vai destruir todo o ecossistema É, tem razão Nós temos que impedir Robótnick Mas como? Só tem um jeito Desligamos ele aqui E no centro de controle Sal, é aí que você vai entrar Tudo bem Vamos lá É ali, Sal O centro de controle? É É lá que você vai ter que cortar os circuitos de força principais Sonic, depois que pegar eles, volte para cá Pode deixar Tio Chuck, está se sentindo bem? Estou Não se preocupe comigo Não temos muito tempo Tchauzinho O cara de lata Toma que é seu Oh, lata velha Prepare-se para a chuva de laser Foi moleira, n'espa? Antoine É moleza Antoine Foi o que eu disse Eu vou primeiro Cuidado, Tio Chuck E agora, Tio Chuck? Está prestes a conhecer o robô mais poderoso de todos Caramba, isso é o que eu chamo de robô É um Dinobot Uma máquina mortal que devora tudo Bem que esse cara podia passar para o nosso lado Esse é o meu plano, Sonic Mas primeiro vamos ter que chegar aos controles Lá dentro Sigam-me Eu vejo vocês lá dentro Tio Chuck Ai, meus Deus Temos que fazer isso Sem problemas Vamos lá Eu odeio essa parte Vamos lá, Sonic Bunny, você consegue segurar a boca do bicho Eu vou tentar, Bonitinho Anda, vai Valeu, Bunny Agora vamos procurar o Tio Chuck O painel de controle principal está atrás daquele robô Rotor, você viu? Tem um botão no pé dele Eu faço ele virar E você aperta o botão Sally, aperta o botão Consegui Ringo Antoine É bingo Não gringo Me solta, cara de lata Rotor, aqui Esse robô está meio nervosinho, Tio Chuck Vamos rezar para ele limpar a garganta É, vamos rezar Deixa eu te dar uma mãozinha, Charlie Prontinho Obrigado, Bunny Agora vamos descobrir como se controla essa coisa Controlar para fazer o que? Para essa coisa mastigar aqueles cabos É, o painel de controle Vamos ver se o Dinobot vai trabalhar para nós Os guindastes, temos que andar rápido Vamos, Sally, atenda Bom trabalho, Sal Agora desligue os circuitos principais da mina Tá, mas eu não estou vendo um painel de controle para os guindastes Deve estar separado Continue procurando Está bem Talvez um destes aqui Agora vamos botar esse robô para funcionar Pode ligar, Bunny O robô está trabalhando para nós agora É isso aí É melhor corrermos, Tio Chuck Os guindastes estão começando a levantar o cristal E essa foi boa Vamos acabar com aquele palhaço A garra está presa Vamos ter que usar na furadeira laser para destruir o cristal O cristal absorveu a energia do laser Temos que cortar aqueles cabos Tem que ser agora Ou cortamos as cordas agora Ou será o fim de Móbios Conseguimos, Sally É isso aí Agora vamos encontrar os outros e dar o fora daqui Pronto Desliguei tudo menos o gerador de emergência Vamos voltar para o elevador, pessoal Vamos, vamos 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 Ah! Lá está a nossa carona. Tio Chuck? O que foi? Tio Chuck? Não! Está tudo bem, Sonic. Salvamos os móveis. É isso que importa. Temos que levar você de volta para Not Hall. Agora mesmo. É tarde. É tarde demais, Sonic. Tio Chuck? E eu não vou deixar você aqui. Sonic, ele se transformou. Você tem que vir comigo. Sonic! Tio Chuck! Vamos embora, bonitinho. Tio Chuck! Sonic, vamos ter que deixá-lo. Eu devia salvá-lo. Você fez o que podia, querido. Não conseguimos trazer ele de volta. Ele é fiel ao Robotnik. Faremos isso outro dia, Sonic. Eu prometo. É. E olha só o que fizemos com o tio Chuck. Acabamos com aquele cristal. Você é magnífico! Olha, eu consegui copiar alguns sistemas do Robotizador. Um dia, vamos poder trazer o tio Chuck de volta. Para sempre. Junto com toda a nossa família. Isso não vai ficar assim. Aguenta firme, tio. Lá vem, com todo o gás. Sonic ou isso? Alguém ficou pra trás. Sonic ou isso? Sonic, é o raio azul. Sonic, que vai de norte a sul. Sonic, é o mais velho espiar. É o mais velho espiar. É o mais velho espiar. Sonic, que vai de norte a sul. Tchau, tchau, tchau.